Olá, malta! Bom dia! Sabe onde é que este vlog vai começar? Não, não é na cozinha, não, não é na piscina com os meus amigos, é... Aqui, dentro do frigorífico. Eu acho que nunca na minha vida senti tanto calor. Estão 35 graus na rua. 35! Mas pronto, como vocês já perceberam, os meus amigos hoje vêm cá à casa e eu estou mais ou menos desde as 8h30 da manhã a limpar a garagem e a preparar as cenas e a comprar sumos e... E estou muito cansado! E isso fez com que eu começasse o vlog às 3h da tarde. Mas não há problema nenhum, vai ter conteúdo, vocês vão se divertir. Eu sei que sim, eu também vou e vamos divertir-nos juntos, ok? Entretanto, eu vim aqui para a garagem porque eu tenho que organizar aqui as coisas mas para vocês terem uma emoção, eu tenho uma hora para limpar esta garagem toda. Vocês estão a ver, portanto, aquela luz ligou-se ao brigado. Tenho que trazer a televisão que está lá em cima, cá para baixo, para nós depois à noite vermos um filme ou assim. Tenho que fazer com que estas portas sejam uma mesa, o que... À partida vai ser fácil, vamos pensar que é fácil. Tenho que encher esta bola, esta boia, mais uma boia e 500 fucking balões! Eu não vou conseguir fazer nada disto. E mal acabei de falar convosco, a primeira coisa que eu fiz foi começar a preparar a festa. Eu acho que se a carreira de youtuber correr mal, eu vou-me dedicar às limpezas porque... Eu sou um master nisto, eu... Temos uma asa ao domicílio! Eu vou escolher a câmera aqui, eles não sabem. Quero que é ver a reação deles, ó. O que estás a filmar? Oh, como é que é? Embora a reação não tenha sido nada de especial, apresente-vos a Tis e o Carvalho. Trabalhem! Aqui nós vamos dormir? Uh, tem um cabo debaixo. Ou não é nada um cabo, é um... Um tapete. O quê? Estou tímido! E depois de termos as boias praticamente enchidas, só faltava agarrar nos nossos lados sanguícais, numa tesoura após abrir depois, e ir, finalmente, para a piscina. Bem, entretanto, já estamos aqui na piscina. Isto é muito estranho, tipo, eu vou lá agora ao pé de nove pessoas, mas... São nove, não são? São sete, não interessa, são muita gente. Estamos aqui na rua, estamos com um boi da calor, está boi a calor. Digam olá, pessoal. Ninguém quer saber. Carvalho, abre. Carvalho, abre. E quem é? Ah, eu quero provar. Isto está em goiaba. Eu não quero que eu peguei. Mas todos, meu. Maravilhoso. Eu vou comer de um branco. Alguém tem uma tesoura? Não, não está aberta. Não, não está aberta. É pá. É pá. Não está aberta. É só puxar. É bom. É bom. E tu és estúpida só. Vá, o pessoal vai fazer um take-over. Bom dia. Estamos aqui na casa do youtuber famoso. A seguir vamos para a Pichins. E à noite vamos fazer um jantar subtil. Chique. Pizza. Pizza. Ah não, vou-vos apresentar. Esta é a Carolina. É a minha namorada. Este é o André. Este é o youtuber famoso. A Marta. A Paula, que é a preta cá do sítio. Colombiana. Colombiana, mas é preta. Este é a Lara. É a ti. É a ti. A Paula. A Marta. O youtuber. O André. O Carvalho. A Carolina e o Tomás. Vou voltar aqui ao vosso dono. Olá meninos. Então. Estou mal. Isto é uma tentativa de meter em cima de uma bola redonda. Era uma bola em cima de uma bola redonda. Uma bola redonda. Uma bola redonda. E lá está uma sereia. Metade mulher metade baleia. Esta preta não sabe nadar. Vamos metê-la. Vamos metê-la. Vamos metê-la ali no meio da piscina. Aquilo é 3 metros ali ao fundo. Vamos lá metê-la. Vocês aprovam isto. 10 mil likes e nós metemos a preta à fogada. E depois de passarmos a tarde inteira na piscina. Chegou a altura de ir novamente para a garagem. Comer as nossas pizzas. Divertir-nos. E aproveitar o resto da noite. Mas a verdade é que algo de muito mau aconteceu. Não graves isto. Tchau, tchau.